Preparem-se, agora, 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 você entra na batida da maior potência sonora do Brasil, caminhão treme, treme, especial na balada. Agora, com o top DJ do som automotivo do Brasil. É o puro porradão, DJ Rodrigo Campos, sacudindo o galerão, a mulherada fica louca, descendo até o chão. Vai chantar, vai chantar, vai chantar, DJ Rodrigo Campos, DJ Rodrigo Campos. Sinta a qualidade, a potência e o desempenho do caminhão treme, treme. Esta noite aqui, eu quero dançar, a sua maneira. Caminhão treme, treme, especial na balada. Quem tá feliz, levanta a mão. É Reboleixo, é Reboleixo, é Reboleixo, vou dançar é desse jeito. É Reboleixo, é Reboleixo, é Reboleixo, é Reboleixo. Vou dançar é desse jeito. DJ Rodrigo Campos. Tá gostando, né? Mexe, gatinha. Continua dançando. Puxa, estiga, mulher da perna crosta. E vem dançar com a gente, a dança da mandioca. Puxa, estiga, mulher da perna crosta. E vem dançar com a gente, a dança da mandioca. Eu alunço o bumbum, e você quer que eu desça. Ou você prefere que eu te beija a noite inteira? Quero dançar, até você queira. Eu vou descer, descer, descer. Vem, gatinha, beijoqueira. Vem, me enche de tesão. Eu vou te levar no céu. Você vai ver as estrelas. Eu vou te realizar. Toma, toma, beijoqueira. Eu vou te realizar. Toma, toma, beijoqueira. Vem, mulher, velho rebolando. Bate o pirunel. Vem, mulher, velho rebolando. Vem que vem, que arrasta ela. Vem, mulher, velho rebolando. Bate o pirunel. Vem, mulher, velho rebolando. E caramba! Bate, 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 bate. Puxa na minha cara. Alô, mulherada! E caramba! Bate, 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 bate. Puxa na minha cara. Caminhão treme, treme. Que? Que? Tem amor, bate, não para. Com o pirunel na minha cara. Tem amor, bate, não para. Essa é a minha cara. Mas vem, amor, bate, não para. Com o pirunel na minha cara. Essa é a minha cara. Essa é a minha cara. Vou te pegar. Vou te pegar. Vou te pegar. PJ Rodrigo Campos. Vou te pegar. Eu te levo pro motel. Ei, ei, ei. Vem aqui que cê vai ver. Pampa. Pampa. Pampa de pampa. Pararampa de pampa. Pampa de pampa. Essa voz de meus amigos pra mulher. Pampa. Pararampa de pampa. Pampa de pampa. Pararampa de pampa. Foi assim, moleque. Foi assim. Divulgar o sabãozinho. A novinha gosta pampa. Eu sou deve se lanço. Pararampa de pampa. Foi divulgar o sabãozinho. A novinha gosta pampa. Agora o monte todo. Pararampa de pampa. Essa voz de meus amigos pra mulher. Carol, quero saber. Quando é que vai rolar? Não aguento mais você. Dizer não na hora cá. Esse papo de grandidade. Já é coisa do passado. Já passou da hora. Vê se o selo ser quebrado. Lip, eu não sei. Eu prefiro dar beijinho. Não sei se tá na hora de perder o meu selinho. Lip, se eu deixar. Acho que vou me arrepender. Não vai se arrepender. Porque eu sei como fazer. Elas ficam loucas. Deixa gerar malucos. Mexendo a cabecinha. Elas começam a tirar tudo. Elas ficam loucas. Deixa gerar malucos. Mexendo a cabecinha. Elas começam a tirar tudo. Tira, tira, tira a blusinha. Tira, tira a calça e a sainha. Tira, tira, tira a blusinha. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. DJ solta a batida. Aquela está envolvida. Ela só quer dançar. Olha o que ela faz. A mulher que não trai o marido levanta a mão e grita. Caminhão treme, treme, treme. A maior pressão sonora automotiva do Brasil. Azabante B. Tava cantando, saudades, rapaz. Tu canta muito. Bora cantar na cadeia. Chegou lá, me empurrou. Aí tinha um lourão muito doido lá dentro. O lourão olhou pra mim e falou, qual é? Qual foi? Por que é que tu tá nessa? Eu disse, não, só porque eu tava cantando. Quem vai beijar na boca aqui? Sou eu, sou eu, sou eu. Vamos de novo? Quem vai beijar na boca aqui? Quem vai beijar na boca aqui? Quem quer beijar na boca? Dá um grito. Mas eu tô com a boca seca, muita boca. Eu vou beijar, vou beijar, vou beijar. Muita boca. Eu vou beijar, vou beijar, vou beijar. Muita boca. Eu vou beijar, tá, 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 tá. Eu vou fazer um bem bolado. Vai, vai, vai. Vou pegar seu namorado. Ei, 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 ei. Eu vou fazer um bem bolado. Vai, vai, vai. Vou pegar só os casados. Caminhão treme, treme. E especial na balada. Agora com o top DJ do som automotivo do Brasil. E DJ Rodrigo Campos, é claro. O que é 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A bell is ringing, bell is ringing, bell is ringing, bell is ringing. Who the fuck and who the hell is ringing at the bell right now? The bell. Who the fuck and who the hell is ringing at the bell right now? Who the fuck and who the hell is ringing at the bell right now? C-c-c-c-c-c-c-c-c-caminhão-dreme-dreme, a maior pressão sonora automotiva do Brasil. Ai, DJ Rodrigo Campos. The bell. The bell. The bell. The bell. Mixagens ao vivo. DJ Rodrigo Campos, o top DJ do som automotivo do Brasil. DJ Rodrigo Campos. Campos. Caminhão, treme-dreme, a maior pressão sonora automotiva do Brasil. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Amém. 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 Caminhão, treme, treme. A maior pressão sonora automotiva do Brasil. PJ Rodrigo Campos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caminhão Treme Treme, especial na balada. Este é mais um CD que você compere no site. Do gayrodrigocampos.com.br E aí 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 Quero descer 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 Essa é pras novinhas que são rainha na dança Vai! B.J. Rodrigo Campos Agache e levante Agache e levante Vai! 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 Caminhão treme treme Vai! Especial na balada Essa é pras novinhas Essa é pras novinhas Essa é pras novinhas Que são, que são, que são, que são, que são rainha na dança Essa é pras novinhas Essa é pras novinhas Essa é pras novinhas Essa é pras novinhas Que são, que são, que são, que são, que são rainha na dança Vai! 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 Agache levanta Vai! Desce! Vai! Desce! Vai! Desce, quero ouvir! Vai! Desce! Vai! Desce, vai! Desce, quero ouvir! Essa é pras novinhas Essa é pras novinhas Essa é pras novinhas Essa é pras novinhas Que são rainha na dança Vai! Essa é pras novinhas Caminhão Treme Treme Especial na balada Este é mais de um CD que você confere no site DJrodrigocampos.com.br Novidades DJ Rodrigo Campos She's nothing like a girl you've ever seen before Nothing you can compare to your neighborhood I'm trying to find the words to describe this girl without being disrespectful The way that booty moving I can't take no move I'm trying to find the words to describe this girl without being disrespectful 내가 mgrynestar Damn, girl Damn, girl Damn, girl Damn, girl Música E de Rodrigo Campos, é uma porrada. Música 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 E Rodrigo Campos é uma porrada. 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 E Rodrigo Campos. E Rodrigo Campos é uma porrada. E Rodrigo Campos. E Rodrigo Campos é uma porrada. 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 Sou um automotivo do Brasil. E Rodrigo Campos é uma porrada. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vai, vai, vai. E Rodrigo Campos é uma porrada. E Rodrigo Campos é uma porrada. Ela tem Salah Matisse. E a droga e a droga é um automotivo da região本当ista. Vou fazer o meu embalado Eu vou pegar sua namorada Vou fazer o meu embalado Eu vou pegar a mulherada Vou pegar seu namorado Eu vou pegar só os danadas Vou pegar só os casados Eu vou pegar seu namorado Eu vou pegar seu namorado Caminhão treme, treme especial na balada Agora com o top DJ do som automotivo do Brasil E DJ Rodrigo Campos, é claro E DJ Rodrigo Campos, é claro E DJ Rodrigo Campos, é구나 E DJ Rodrigo Campos, é a boa Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Mais que Red Label, oh wise Pra mim tanto faz, oh Red Label, oh wise Oh wise Pra mim tanto faz, oh Red Label, oh wise Ice, ice, ice na balada Cerveja gelada, é rapaziada Todo mundo curtindo, o som, a batida Desse pancadão, com M de Sabão Com M de Sabão Com M de Sabão Tá procurando os novos CDs do DJ Rodrigo Campos? Então acesse agora, www.djrodrigocampos.com.br O site oficial do Top DJ do Brasil Além de CDs atualizados semanalmente, você confere os vídeos das baladas, fotos, agenda e os contatos para shows com o DJ que está pondo o Brasil pra dançar DJ Rodrigo Campos www.djrodrigocampos.com.br Uma porrada de músicas Uma porrada de sucesso